Bom, e a gente vai pra lá agora ao vivo com o repórter Flávio Veras, que acompanha inclusive o trabalho de rescaldo, né, do Corpo de Bombeiros. Ô Flávio, já se sabe aí a origem deste incêndio? Bom dia. Ainda não se sabe a origem desse incêndio, a origem desse incêndio. O Corpo de Bombeiros fez esse trabalho de rescaldo hoje de manhã. Ontem na madrugada também, algumas chamas foram vistas pelos funcionários aqui do entorno aqui das empresas que ficam aqui próximas. Eles foram acionados, vieram até o local pra tentar combater essas outras chamas. Portanto, aí o trabalho aí que começou ontem às duas horas da tarde, quando iniciou a ocorrência, ele perdurou aí até às oito, dez horas da noite e continuou durante a madrugada. E hoje de manhã teve outro trabalho de rescaldo que o Corpo de Bombeiros também já começou a fazer a investigação aí pra identificar as causas desse acidente. Ainda não se sabe o que teria ocasionado essas chamas. O Max Silva vai mostrar agora as imagens do jeito que ficou esse barracão aqui, esse depósito. Ô Israel, a gente dá pra ver que o telhado ficou completamente destruído, toda a ferragem, toda a torcida, né, devido aí a esse incêndio, a quentura. As paredes já foram condenadas aí pelo bombeiro e também pela defesa civil. Esse barracão corre o risco de desabar, né, essas paredes já correm o risco de desabar. Portanto, esse local aqui, ele não vai ter mais nenhuma utilidade pra empresa. Provavelmente a empresa vai construir aí um outro barracão nesse local depois que fizer toda a limpeza desses destroços. Em relação à informação sobre o funcionário que estava aqui no local, a Cacemes Hospital não quis passar nenhuma informação porque eles afirmaram que apenas a família poderia obter essa informação. No entanto, o corpo de bombeiros também falou pra gente que ele estava orientado, ele passou mal, claramente. Ele passou mal por conta da fumaça tóxica, né, Israel? A gente tá aqui no local, a gente vê que essa fumaça aqui tá saindo, ela tem um cheiro forte realmente. Então, o funcionário que estava aqui, por isso que ele passou mal, foi socorrido pro hospital, foi medicado e passa bem de acordo com o corpo de bombeiros, viu, Israel? O hospital não deu essa posição pra gente. A gente também tentou o contato com a empresa, mas a empresa também não deu retorno pra gente. Tinha funcionários aqui da empresa, gerentes da empresa no local, mas eles não quiseram passar nenhuma informação. O corpo de bombeiros agora que começou a fazer essa investigação, provavelmente irá marcar aí uma entrevista coletiva ao longo da semana. E a gente vai trazer essas informações aí dos motivos, a causa, né, que é a grande curiosidade aí que nossos telespectadores e os nossos ouvintes aí da Rádio Cultura devem estar se perguntando o porquê que aconteceu aquele incêndio. A gente viu que as chamas eram muito altas, o material altamente combustível, como afirmou o corpo de bombeiros e aquela fumaça densa. A gente pode ver que até agora ainda acontece essa fumaça saindo desse local. Eu volto, agora vamos falar de outro assunto, Israel, daqui a pouquinho. Eu volto pra dar informações aí sobre a programação que encerra a Semana Santa, né, da Igreja Católica. Eu vou até a Matriz Sagrado Coração daqui de Três Lagos trazer essas informações da Matriz e também de outras paróquias. Eu volto com você aos estúdios.